E aí E aí E aí E aí Galera da FBiSport por aqui também Aquele pico naquele jogo da total só tô no agloreado e a galera da FBiS que tá aqui em total hein FBiS que tá em total Olha só o Olha a galera da FBiS liberando o gol Olha o Raiden Olha o Raiden Passando a visão Camarou Bala Trocou um jogo muito rápido ali quase acabou dando ruim Matou naquela olhada passando aquela visão Pra não dar ruim pro lado deles Galera da FBiS só vendo Dá aquela olhada ali Será que vai tentar liberar o Capa? Será que não? Já colocaram uma mina pra algum jogo da casa Vamos dar uma olhada, olha a galera liberando muitos ganhos aqui, FBI trocando o tiro, como a galera daqui, espada, eita, filho, um capaço ali, o integrante da FBI, já tá dando aquela olhada, será que o botão foi o Shadow, será que não, liberando o banco Michael, olha só, olha só galera, com essa mira, FBI conseguindo eliminar o primeiro integrante, agora tá cura e roa, olha, 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 vamos dar uma olhada, FBI matando por ali, só sobrou dois da hard por aqui, ei, tô aqui, oxi, passou batida e nem viu, vamos dar uma olhada, é a galera da FBI chegou pra atrapalhar a brincadeira, FBI chegou pra atrapalhar a brincadeira, viu que a galera da 4K estava dando trabalho, matando puta, a galera da 4K já...